MÚSICA 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 Ele é um animal, mas para o que já nasceu Quem foi na conversa dele, geralmente se perdeu Minha irmã que era léve, de repente entristeceu Ele fez tantas promessas, depois desapareceu Tem que eu avisei pra ela, tem que cuidar do gão Seu delegado, pendal, tadeu, é seu nome Seu delegado, pendal, tadeu, é seu nome Seu delegado, pendal, tadeu, ele pegou minha irmã Seu delegado, pendal, tadeu, ele pegou minha irmã Seu delegado, pendal, tadeu, ele pegou minha irmã Segura Aqui nós vamos deixando um abração pra todos os nossos ouvintes E até o próximo sábado com o programa Forró no Asfalto pela sua TV, a pele peitando nós dois a imagem da terra Segura, segura, compadre Segura E aí 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 E aí